Vamos filmar a represa aqui aonde mais cedo eu filmei, ela estava cheia, mas aí agora ela já não está passando mais em cima, mas olha a cachoeira que está, mas ainda corre perigo, porque se continuar chovendo, isso aqui vai quebrar tudo. Aqui, eu nem sei se não tem perigo, olha o tamanhinho que está o aterro da represa, olha a situação do lugar, isso, agora eu não sei se eu vou passar, eu acho que não vou passar não, porque é muito arriscoso você passar aqui, porque está muito feio esse buraco, e ali, olha, aonde a água da represa está saindo, tem uma pancada, ali é a cachoeira, olha, ela cai aqui no córrego e vai para a de domingo, mas o perigo da represa quebrar é aqui, porque eu estou com medida ali para não ver a situação que está, mas se eu não vim dar um jeito de arrumar logo, isso vai quebrar tudo, 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 eu estou com medo de pisar aqui e o barro quebrar, mas é assim mesmo, não vou arriscar não, é assim, a represa que eu vou ver na situação que está, chuva, chuva encheu demais, está bonita a represa, mas se isso chegar a quebrar, a boniteza vai embora, que seca tudo, acaba tudo, tá, acabou.